Olá, confira no vídeo de hoje as ofertas do dia magazineluisa.com.br e a sua sugestão de produto numa pesquisa de preços e achados do seu canal de ofertas e variedades Sofia TV, seja muito bem-vindo! O vídeo de hoje tem uma variedade de móveis, eletrodomésticos, utilidades domésticas, enfim, tudo para a sua casa! Muito obrigada aos inscritos pelo voto de confiança! Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo! A gente tem vídeo a qualquer momento, sempre a melhor seleção de produtos para você! E agora vamos aos achadinhos de hoje, magazineluisa.com.br Aparelho de jantar e chá 20 peças, biona cerâmica de R$ 199,90 por R$ 169,90 em 3 de R$ 56,63 Micro-ondas LG 30 litros de R$ 699,00 por R$ 503,91 à vista ou R$ 559,90 em 6 de R$ 93,32 sem juros Suporte para micro-ondas Colomac 43 por 80 centímetros em aço, R$ 119,00 em 3 vezes de R$ 39,67 O que você precisa para a sua casa, você encontra aqui no seu canal Sofia TV Modelador de cachos Type Elegance Curve Cerâmica 210 graus de R$ 249,90 por R$ 142,90 em 2 vezes de R$ 71,45 Armário para cozinha, 6 portas, 2 gavetas, Siena Móveis de R$ 825,86 por R$ 529,90 em 12 de R$ 44,16 Jogo de xícaras de café Oxford Daily São Luís, 12 peças de R$ 129,90 por R$ 84,90 Balança para cozinha Britânia de R$ 179,90 por R$ 89,90 em 2 vezes de R$ 44,95 sem juros Se você procura móveis para a sua casa, aqui também tem conjunto de mesa e 4 banquetas Siena Móveis de R$ 688,87 por R$ 529,90 em 12 de R$ 44,16 Kit Britânia com liquidificador e batedeira R$ 218,41 à vista ou R$ 229,90 em 5 de R$ 45,98 sem juros Para minha amiga dona de casa que adora fazer aquela receitinha de pão caseiro, essa forma para pão alumínio 30 cm Tramontina estava por R$ 70,20 e agora custa R$ 56,16 Continuamos com a nossa seleção de produtos em promoção Magazine Luiza.com.br Secador de cabelo profissional Type com duas velocidades R$ 161,41 à vista Aparelho de jantar e chá Oxford Luísa com 20 peças Mais um bowl de R$ 249,90 por R$ 193,11 à vista ou R$ 209,90 em 6 de R$ 34,98 Cozinha compacta Amadeza Emily com armário e balcão de R$ 759,99 por R$ 659,99 em 12 de R$ 55,00 Jogo de panelas Tramontina antiadrientes de alumínio 8 peças Turin de R$ 519,90 por R$ 279,90 em 6 de R$ 46,65 E agora temos o Meleteira para você que deixou nos comentários a sua sugestão de produto Meleteira elétrica Lenox Gourmet Nox de R$ 124,90 por R$ 99,90 em duas vezes de R$ 49,95 Cozinha compacta 4 peças Balcão com tampo, duas portas de vidro, Deise e Siena Móveis de R$ 811,86 por R$ 529,90 em 12 de R$ 44,16 Cafeteira elétrica Britânia CP 15 e Nox 15 xícaras de R$ 119,90 por R$ 89,90 Kit Filco com liquidificador e batedeira de R$ 438,10 por R$ 349,90 em 7 vezes de R$ 49,99 Aparador para sala, buffet com quatro portas, duas gavetas Havana Leandecor de R$ 1.039,80 por R$ 519,90 em 3 de R$ 173,30 Aqui também tem smartphone, smartphone Samsung Galaxy M31, tela 6.4 polegadas de R$ 2.399,00 por R$ 1.899,00 em 10 de R$ 189,90 Suporte para TV articulado, inclinável, 10 polegadas até 55 polegadas Brasforma de R$ 143,90 por R$ 89,90 Esses são os achadinhos de hoje, magazineluisa.com.br Smart TV LED 43 polegadas LG Inteligência Artificial, R$ 1.804,05 à vista ou R$ 1.899,00 em 10 de R$ 189,90 Armário de cozinha, seis portas, três gavetas Mega Siena Móveis de R$ 1.091,86 por R$ 779,90 em 12 de R$ 64,99 Aparador para sala de jantar, buffet Lia Simão Móveis de R$ 411,65 por R$ 349,90 em 11 de R$ 31,81 E aqui também tem sofá para sua casa, sofá retrátil e reclinável, três lugares, suede formada Evolution SMP de R$ 1.424,99 por R$ 949,99 à vista Armário multiuso para forno e microondas com fruteiras Siena Móveis de R$ 343,06 por R$ 255,04 em 8 de R$ 31,88 Rack para TV até 47 polegadas com mesa de centro e painel multimóveis de R$ 479,99 por R$ 299,24 à vista Aparador Milão Lucaliã de R$ 339,00 por R$ 208,05 à vista ou R$ 219,00 em 7 de R$ 31,29 Guarda-roupa solteiro Madesa Denver com duas portas de correr e espelho de R$ 649,99 por R$ 549,99 em 12 de R$ 45,83 Dole de café térmico de polipropileno 750 ml Invicta Viena de R$ 119,90 por R$ 84,90 Kit com caixa térmica 3 unidades Soprano Tropical de R$ 399,90 por R$ 170,91 à vista Panela de pressão Filco 6 litros Retro de R$ 499,90 por R$ 399,90 em 12 vezes de R$ 33,33 sem juros Kit panela de micro-ondas Euro Home 3 peças de R$ 79,90 por R$ 54,90 Cortador de legumes Spiralizer Mondial de R$ 219,90 por R$ 155,33 à vista ou R$ 160,13 em 5 de R$ 32,03 Armário Kit cozinha de madeira com seis portas e uma gaveta Siena Móveis de R$ 899,90 por R$ 689,60 à vista Raque bancada para TV de até 55 polegadas com pés de madeira móveis Bexara de R$ 239,90 por R$ 204,24 à vista Guarda-roupa solteiro 4 portas com espelho e cama baú Expresso Móveis de R$ 705,56 por R$ 669,90 Escova secadora Britânia Cerâmica duas velocidades de R$ 249,90 por R$ 189,91 à vista ou R$ 199,90 em 3 de R$ 66,63 Aspirador de pó em água VAP GTW 10 de R$ 379,90 por R$ 332,41 à vista ou R$ 349,90 em 7 de R$ 49,99 sem juros Ferro de passar a vapor e a seco Monde é o NF-33 de R$ 119,90 por R$ 64,90 O Militê da Britânia Duoplast de R$ 199,90 por R$ 119,90 em 3 de R$ 39,97 sem juros Kit secador e chapinha Monde é o de R$ 299,90 por R$ 189,91 à vista ou R$ 199,90 em 3 de R$ 66,63 Cabeceira casal estofada Madeira Madeira de R$ 307,86 por R$ 229,90 em 7 de R$ 32,84 Mesa de cabeceira com duas gavetas polimimóveis de R$ 104,99 por R$ 69,99 Sofá cama casal 3 lugares Laís Suede Cinza Cometa de R$ 1599,99 por R$ 809,99 à vista ou R$ 898,99 em 12 de R$ 74,92 Aparador Puffet Retro Olivar de R$ 475,57 por R$ 295,79 em 9 de R$ 32,87 Liquidificador Monde ao Turbo 2,7 litros com filtro e 5 velocidades de R$ 149,90 por R$ 89,90 Aparelho de jantar 12 peças Oxford Biona Vera de R$ 149,90 por R$ 129,90 em 4 vezes de R$ 32,48 sem juros Cabeceira casal Queen estofada com duas mesas de apoio de R$ 727,86 por R$ 519,90 Cama casal Grécia Ciena Móveis de R$ 285,91 por R$ 224,22 em 7 de R$ 32,03 sem juros E olha só que encontramos muitos produtos em promoção Magazine Luiza.com.br Ex-Corredor de Louças de Parede Future de R$ 309,39 por R$ 201,46 Kit Filco com Torradeira Retro e Chaleira Elétrica de R$ 399,90 por R$ 299,99 em 9 de R$ 33,32 sem juros Açadeira Marinex Quadrada de Vidro Seleta de R$ 89,90 por R$ 39,90 Deixe a sua sugestão de produto para os próximos vídeos Cozinha completa Polymer Móveis Paris com Balcão, nicho para forno ou micro-ondas De R$ 1.199,99 por R$ 664,99 a vista com desconto Cicador de cabelo Type Style Azul Tiffany duas velocidades de R$ 299,00 por R$ 189,91 a vista Balcão Bufê Aparador Vero Móveis 3 portas R$ 289,00 em 6 de R$ 48,17 Bufê Aparador Retro Clássico 3 portas Móveis aqui de R$ 449,39 por R$ 360,14 Painel Nairobi Plus para TV até 60 pulgadas multimóveis de R$ 409,90 por R$ 248,31 a vista Ou R$ 275,99 de R$ 30,66 Iogurteira Cadence 1 litro de R$ 199,90 por R$ 149,90 em 4 vezes de R$ 37,48 sem juros Cristaleira com porta, garrafas, duas portas, escala, móveis, bechara de R$ 437,48 por R$ 312,49 Sofá em promoção magazineluisa.com.br Sofá cama casal, dois lugares, matrix com baú de R$ 800,00 por R$ 683,91 a vista Escolhidor de louças duplo, 16 pratos, future de R$ 228,60 por R$ 150,63 em 5 de R$ 30,13 Guarda-roupa casal, seis portas, duas gavetas de Móveli de R$ 592,38 por R$ 359,90 Jogo de panelas Tramontina, antiaderentes, 12 peças Turim de R$ 399,90 por R$ 259,90 Pule de chá e café térmico, um litro, Invicta Viena, de R$ 99,90 por R$ 54,90 Painel bancada Smart para TVs de até 60 polegadas com duas gavetas, duas prateleiras Casa D, R$ 569,90 Jogo de xícaras para café, 12 peças Floreal Daily Renda, de R$ 199,90 por R$ 89,90 Navadora semiautomática, 16 kg, Colomark, de R$ 710,49 por R$ 537,49 Conjunto de potes para mantimentos com tampa, 5 peças Brinox de R$ 293,90 por R$ 275,90 em 3 de R$ 91,97 Conjunto de assadeiras de vidro Marinex, 8 peças R$ 284,91 a vista Mesa de centro Arteli, de R$ 144,29 por R$ 99,90 em 3 de R$ 33,30 Cozinha compacta, 4 peças Balcão com tampo, duas portas de vidro Deise e Sena Móveis, R$ 539,90 Máquina de lavar Consul, 12 kg, dosagem extra econômica em ciclo Edredon, R$ 1.547,55 a vista Jogo de xícara de café em porcelana, com 12 peças, Bela Vista, de R$ 118,89 por R$ 89,10 a vista Smartphone Samsung Galaxy A51, tela 6,5 polegadas, R$ 1.673,07 a vista Sofá retrátil e reclinável, 4 lugares, suede e linoforte, R$ 1.358,49 a vista Cozinha compacta, polimo e mel, 8 portas, 2 gavetas, R$ 436,99 a vista Cristaleira com duas portas de vidro, 3 prateleiras, 2 gavetas, Leide e Sena Móveis, R$ 564,89 Cicador de cabelo Typho Fox Ion, com íons, duas velocidades, R$ 265,05 a vista O Militra Brinox, antiaderente de alumínio 18 cm, de R$ 149,90 por R$ 69,90 Kit Cadence Colors Amarelo, Torradeira e Cafeteira, R$ 229,80 por R$ 149,90 em 4 de R$ 37,48 Aparelho de jantar e chá, 30 peças, casa ambiente, R$ 408,41 a vista Ou R$ 429,90 em 9 de R$ 47,77 Guarda-roupa casal Amadeza, Mônaco, 3 portas de correr com espelho, R$ 664,99 a vista Conjunto de panela inox Alegre, 4 peças, Tramontina de R$ 379,90 por R$ 302,01 a vista Kit Filco com Cafeteira, Multicápsula e Torradeira de R$ 719,90 por R$ 679,90 Kit Cozinha Britânia Cristal de R$ 449,90 por R$ 249,90 Bebeduro Compact IBBL de R$ 470,49 por R$ 398,50 Jogo de xícaras de café porcelana, 6 peças, bongu, médio, R$ 139,90 por R$ 74,90 Jogo de panelas Tramontina de inox, fundo triplo, 5 peças solar, R$ 569,91 a vista Batedeira Planetária Filco PHP 500 Turbo, 12 velocidades, R$ 332,41 a vista Essas foram as ofertas de hoje, produtos em promoção, magazineluisa.com.br do seu canal de ofertas e variedade Sofia TV Muito obrigada pela companhia, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu gostei e compartilhar com quem gosta desse tipo de vídeo Obrigada, até a próxima!